Aí é organizado, chegamos aqui no barracão do homem Estou organizando umas cárcel lá dentro, parece Pra depois eu encostar lá Cê tá doido Eu não sei se eu arrebentei um fio aqui pra dentro Olhando o retrovisor, isso aí é levantando esse fiozinho Tu é louco Eu quero ver eu encostar lá dentro, já tô tomando uma Cê ama aqui Conforme para a dianteira ali é o mais forte Tipo ali tá caído pra cá O piso ali é caído pro lado esquerdo E aí força demais esse lado aqui Nossa, ali Sem ficar assim, né? Andar normal assim desse jeito, né? Cê tá doido Mas aí a outra, como a outra não tá forçando, quer ver? Ó O peso tá todo pro lado de lá Lá vai esse caminhão, tá parecendo um barranco Cê tá doido Tem que soldar a sanfona também ali, ó Ó a sanfona, olha o jeito que tem esse caminhão Olha a escada Olha o tempo Tu é doido Tem que achar um lugar pra soldar amanhã essa coisa Essa coisa Esse cê tá doido, minha rapaziada Os guritão aí, não pode posto ainda Apagar os meninos ali pra lava, dá um grau nas rodas Dá um grau aí pra nós Porque o carro tá sujo, hein? Eu mesmo não animo a lavar assim Até animo, mas no baldinho não Tem que ser no posto lá Com uma mangueira boa ainda Com bastante água Tá muito sujo, né? Cê tá doido Nós temos aí ainda Eu acho que eles vão liberar as caixas só amanhã, amanhã, quarta Quarta ou quinta, pelo que eu ouvi falar, viu? Pelo que ele falou pra mim Aí tem que esperar, né? Tem que fazer, né? O ruim do cara carregar com as caixas do cara é isso É bom, frete é bom tudo, né? Cê tá doido, não tem nem o que falar Ó Não estrala nada, né? Frete é bom e tudo, só que tem que esperar, né? Tem que fazer Cê tá doido Aqui tem uma oficina, aqui atrás Eu vou desengatar Eu vou pedir pra eles arrumarem aquela sanfona lá Que tá pegada, né? Dá um pinguinho de sorda lá Ver se ele consegue O ruim é sordar aqui, né? Pra acabar, né? Tem que meter marcha em duas baterias novas Que as baterias que estão aqui deu o pau As duas Duas baterias novas Da Eletran Uma marca velha lixa Foi pro pau Aí comprei duas mouras ali E o cara vai vir trocar aí pra mim E só o ouro, meu patrão Cê tá doido, filho Mas tudo certo Ai Vamos dar uma volta no Recife Ele é pertinho da praia Tá rolando Não dá uma volta lá Se enganar aí, só no bagulho Só no colete Cê tá doido Cê tá doido, filho aí, ó Zerinha Olha, eu quero ver ele ficar sem bateria, né? Precisa preencher alguma coisa? Não dá uma volta no Recife Ah, tá Uma garantia certinha Ah, tá Claro Cê tá doido Mas ainda não dá uma volta no Recife Não dá uma volta no Recife Não dá uma volta no Recife E aí, tem ali tanto cabo aí, aí onde tava o pegadorzinho. E aí, ó. Eu quero ver ficar sem bateria, bicheira aqui de eletressa, isso aí não presta. Isso aqui serve pra quê agora? Lixo? Cê tá doido, tá rolando o grauzinho. E aí, minha rapaziada, cê tá doido, fio. Temos aí, ó. O grau no carro feitado. Olha aí essa portinha, ó. Feitado o grau no carro, pau. O carro aqui daí, brilhadinho, ó. Cê tá doido. Mais um finalzinho de tarde. Cê tá doido. Fureci polia. Tomei um banhão agora. Lavei as roupas. Tava assim que lavar, uma socahada suja. Lavei tudo. Cê tá doido. Tem que dar um pulimento nessa roda de novo. Tem que pulir na máquina, não adianta. Estão muito arranhadas aí, ela tem que meter uma máquina nela. Não sobra tempo pra pulir. Nela e no cavalo tem que meter uma máquina também. Cê tá doido. Cê tá doido. E... Amanhã eu vou mexer no comprensor ali do cavalo. Trocar aquele parafute que tá quebrado. O cara vai trocar ali pra mim. Tem uma piscina que é atrás aqui. O cara vai trocar pra mim amanhã. A piscina ali, ó. Eu já vou encostar ali da noite ali agora. Pra amanhã cedo o motor tá enxelado, né? Pra trocar. Vou levar aquele parafute ali. E tudo certo, né? Se Deus quiser quinta-feira. Acho que quinta. Hoje é quarta? É. Quinta-feira... Eu vou... Minha trava elétrica aqui é muito boa, né? Quinta-feira o cara não libera minhas caixas. Falou que libera as caixas até quinta. Hoje é terça, hein? Na quarta. Amanhã é o quinta. Ele vai liberar minhas caixas. E daí... Descer lá pro livramento lá. Pra carregar sábado. Depois eu tô meio que acertando uma carga de marro. Já lá pra Brasília. É pra carregar sábado. Pra Brasília, gente. Aí vão meter margem. Aí já vão passar lá pegar as cinquenta caixas que eu esqueci lá, né? E você tá doido, filho. Vai dar boa, se Deus quiser. Só o ouro. Tem um... Olha aí. O pobre... Eu acho que o meu alternador tá começando a querer dar problema. Porque ele tava caindo o ponteiro aqui. Eu não vou sair. Não. Não. Não, mas eu não vou. Água. Tu vai. Ah, tá. Sei que o casal ia tirar um caminhão ali sabando isso aí. Eu acho que o meu... Ó. O ponteiro tá indo, ó. Ai, ai, ai. Só que faltava, velho. Ó. É, mais um pouco aqui hoje. O bichinho é um alternador também. É pra acabar. Eita doido. Mais uma bela para lá Tu olha Amanhã eu vou ver a cofí Puta doida Eu vou meter mais Vamos ver o que eu vou ver Tchau.